A Comissão do Idoso da Câmara Municipal se reuniu dia 9 de outubro para avaliar as atividades que foram organizadas durante a semana em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. E é por isso que eu converso agora com a vereadora Ana do Padre Frederico do MDB, ela que é a presidente da comissão aqui na Câmara. Vereadora, qual é o balanço das operações e das atividades esse ano? Maurício, nós encerramos a reunião agora há pouco e nós fizemos aí uma avaliação da semana, do Dia Internacional do Idoso, onde nós tivemos vários eventos, a avaliação foi muito positiva, o resultado foi acima do esperado, uma grande participação de pessoas idosas, tanto nas atividades recreativas quanto nas atividades aqui do plenário da Câmara Municipal. E a gente só tem a agradecer. Agradecer primeiro a Deus e as pessoas idosas que confiam no nosso trabalho, e que estão aí sempre nos apoiando com muito carinho, de uma forma constante e contínua. Vereadora, e vem novidade por aí, jogos da terceira idade. Sim, a partir do dia de novembro agora, nós já vamos iniciar, é um projeto de lei de nossa autoria, jogos municipais da terceira idade. São vários tipos de esportes e as pessoas idosas também participam aí com bastante segurança, com vontade de vencer, mostrando a sua capacidade física, emocional, esportiva, estando aí junto conosco nessas atividades. Dona Ana, a respeito da campanha Natal do Idoso, vocês também já começaram a organização. O que tem de novidade que a senhora já pode antecipar aí para a gente? Nós já estamos na quinta edição da semana, façam o idoso ainda mais feliz. Nós vamos homenagear seis instituições filantrópicas de Juiz de Fora, onde nós vamos levar as pessoas idosas que estão internas nessas instituições, nosso carinho, nosso afeto, levar para eles uma lembrancinha, e para isso nós vamos pedir ajuda à população de Juiz de Fora. Normalmente nós colocamos na rede social, pedindo às pessoas que adotem um idoso ou uma idosa. E aí nós vamos estar nesse grande dia, bem próximo ao Natal, levando a essas pessoas que estão distantes do seio da família, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor fraternal. Quem quiser contribuir com algum kit, algum presente, como é que faz? Com certeza. Nós vamos ter aqui na Câmara Municipal uma relação das instituições, uma relação das pessoas idosas que estão internas nessas instituições. É só a pessoa vir até a Câmara Municipal, optar pela instituição e a pessoa que ele gostaria de estar premiando no Natal. Muito obrigado, vereadora Ana do Padre Frederico do MDB, ela que é a presidente da Comissão do Idoso aqui na Câmara Municipal. Maurício Oliveira para a JFTV Câmara. A Câmara Municipal.